Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia amigos da Rádio TV Liberal do programa Olho Vivo, com muito orgulho estamos recebendo aqui a comissão de divulgação da Expo Serra dois mil e vinte e quatro de Guaporé que ocorrerá nos dias doze, de doze a treze e de dezoito a vinte de outubro. Estamos recebendo aqui a Michele Concato Guerra e recebendo o Márcio Garmin que é quase da casa já tem vindo constantemente trazer as boas novas pra Guaporé e região. Senhora Michele, é um prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal pela primeira vez, bom dia. Bom dia, muito obrigada, o prazer é todo nosso, é uma alegria muito grande poder estar aqui falando do nosso evento, né? E dessa alegria que a gente tá em poder dar início amanhã, só fazendo uma correção, a gente abre a feira amanhã, dia onze, já com um super show do Badim às vinte horas, né? E depois, lógico, se estende pra doze e treze e dezoito, dezenove e vinte da próxima semana. Márcio, um prazer em recebê-lo aqui também. Zé Clauseiros, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Liberal, prazer retornar à casa, né? E realmente a feira foi pensada e preparada pra que as pessoas venham e tenham aqui uma boa experiência na nossa cidade, lá no shopping e dentro da Expo Serra. E mesmo porque é cercado de expectativa, Michele, que nós temos aí duas vezes consecutivas adiada a nossa a nossa mostra, tivemos grandes eventos como a Expo Agro também cancelada em virtude dessa questão logística e a expectativa, nós estamos a mal funcionando, as as estradas estão aos poucos retomando a sua traficabilidade, nós precisamos de turistas de compras, né? Sem dúvida, então por isso que nós, assim, lá em março, quando nós organizávamos a primeira versão da Expo, vamos falar assim, né? Que nós projetávamos ela pra agosto, quando veio as enchentes ali de primeiro de maio, meu Deus, foi uma coisa muito complicada, né? Porque nós tivemos que trabalhar o nosso próprio psicológico, nosso próprio emocional, pra conseguir lidar com tudo que estava acontecendo e pensar em alternativas, né? Foi por isso que nós transferimos pra outubro, né? E agora a expectativa é grande, porque eu vejo assim, ó, o ser humano tem essa condição, né? De se reinventar, de buscar alternativas, então a gente percebe que, assim, as estradas ainda estão comprometidas? Ainda estão. Mas o pessoal tá vindo, parece que começou, sabe, de novo, até porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, né? E nem porque nós temos um charme, né? Igual a Poré tem um charme. Exatamente, até porque eu penso assim, nós temos aqui dois grandes segmentos, né? Que é a confecção e são as joias, né? A produção de joias. Então, esse evento foi todo pensado, né? Com essa cara, esse colorido e um evento produzido, de certa forma, pra mulher, né? Pra mulher, a turista de compras que vem pra cá. Por isso que a gente fez o material todo colorido, acho que o pessoal tá acompanhando nas nossas redes sociais, enfim, né? Com essa mulher cercada de sacolas, né? E com essa alegria toda que a gente quer trazer no nosso evento, né? Essa alegria, o contagiar. E é uma alegria e quando a gente diz que é tudo, é tudo porque é tudo pra mulher que vai buscar os produtos e é tudo também pra nós, expositores, pra nós guaporenses, né? Que precisamos, que dependemos do turismo, que dependemos das pessoas que passam pela rodovia, que possam entrar no nosso shopping, que possam comprar e que possam levar a Iguaporé as melhores lembranças, né? E Márcio, uma coisa bacana nessa, no Belas, esse ano, é que nós temos turismo de compras, nós temos a gastronomia e temos a hotelaria que hoje é um padrão FIFA em Iguaporé, né? Tenha certeza disso, Zé Clossir, quem tiver oportunidade de se hospedar no hotel, mesmo que seja de Iguaporé, faça uma experiência. Vai lá, vai lá, faça uma lua de mel diferente. Faça um final de semana lá, um sábado à noite, reserva, tem lugar lá e tu vai ver a estrutura de eventos que vai ser liberada dentro do hotel. Então, assim, ó, nós temos uma estrutura, começando com o Belas, que passou por uma remodelação. Mas muito boa, né? Ela vai ficar um pouco escondida em virtude do pavilhão que foi montado, mas assim que for terminada a feira, as pessoas vão ter uma ideia da nova fachada. O hotel, que já está trabalhando em anexo, então existe uma ligação entre o hotel e o shopping. Então, já é um complexo muito bom e exclusivo na região. E nós temos mais um pavilhão, são mais 80 por 20 lá na frente. É enorme, ela fica muito bonita. Exatamente. Então, o que que acontece? Nós teremos mais de 100 expositores em todo esse espaço entre o shopping e mais o pavilhão, gerando atrativos, não só de ser melhor, nós teremos muitas outras opções de compra. Então, todo esse complexo, mais a área de gastronomia, de o pessoal ali na área de alimentação que está formatado lá dentro do pavilhão. Então, nós vamos ter diversidade na gastronomia, diversidade nas compras e uma baita estrutura que já é o Belas e mais esses 1.600 metros que nós temos ali à disposição. Então, toda essa estrutura esperando. Por quê? Precisamos retomar. O Guaporé foi afetado com o último enchente. Eu acho que isso já todo mundo sabe, mas nós agora com as estradas já com liberação. Veranópolis, Lajeado, Encantado, nós temos a Balsa, que faz a travessia por Bento. Então, assim, as pessoas vão poder chegar. Guaporé, ela tem uma tradição no turismo de compras, então nós precisamos reativar. E eu acho que a feira é o start para nós começarmos esse trabalho. Inclusive, tem grupos que nós iremos receber, porque está sendo feito um trabalho fora. Então, eu acho que o start está aí. E ele não vai beneficiar somente o Belas. Tem o benefício do município de Guaporé. Aquece a economia no todo, né? Claro, porque assim, nós estamos jogando hotel lá, Monaro. Porque Guaporé realmente tem um charme. Nós somos a capital da hospitalidade, mas nós precisamos trabalhar essa recuperação. Por quê? Porque as pessoas, enquanto nós tínhamos acesso, elas também procuraram alternativas. Elas têm que saber que nós estamos aqui, nós estamos bem, nós estamos criando oportunidades para que eles venham até nós. Então, acho que esse trabalho também vai dar o start para a nossa retomada do turismo de compras. Jere, faça um detalhamento da programação da Expo Serra. Ah, então, né? Por isso que eu comentei que já começa amanhã, né? Então amanhã... Começa nessa quinta. É, exato. Não, nessa sexta. A sexta-feira. Isso. Hoje é quarta, começa nessa sexta. Ah, tá, que é a gravação do nosso programa. Eu que estou... Não tem problema. Então, já começa nessa sexta, dia 11. Nós começamos a abertura por volta de umas 18 horas, a abertura oficial. E às 20 horas tem a grande atração, que é o Badinho Colono, né? O personagem lá. E ajudou muito a nossa região, né? Ajudou muito a nossa região. Então, eu acredito que vai ser um grande show, né? Tem uma expectativa muito grande. Temos toda a questão do ingresso solidário, né? Que as pessoas ficam nos perguntando, mas nossa, só cinco reais, né? Na realidade, é quatro reais antecipado ou cinco reais no dia, né? Então, a gente fez justamente essa questão do ingresso solidário, para a gente poder estar ajudando algumas entidades do município, né? Nós precisávamos, de certa forma, monitorar os nossos visitantes, contabilizar eles. Então, a gente pensou assim, vamos cobrar um valor simbólico, né? E esse valor não vai ficar conosco, vamos ajudar entidades do município. Então, a gente tem muitas atrações, eu peço que daqui a pouco os ouvintes acessem o Instagram do Belas. É sempre bacana seguir, acompanhar, porque também... Curtir, comentar. Comentar, exato, né? Porque isso também torna a nossa comunicação mais dinâmica. Então, lá tem toda a programação do evento. Eu cito o Badim, porque é a primeira grande atração, né? Depois, na sequência dele, nós vamos ter a apresentação da Lívia, né? Que é o nosso talento local aqui. No sábado, também, que é dia das crianças, nós vamos ter um teatro de bonecos, vamos ter pintura facial, vamos ter um trenzinho lá na frente do shopping, que é o trenzinho da Estação da Serra, que vai ficar fazendo, auxiliando no deslocamento do estacionamento, vai vir aqui para o centro, a ideia é que leve a criançada para lá. Crianças até 12 anos não pagam. Então, é uma série de coisas que nós fomos pensando, né? Para fazer com que o nosso evento seja assim, para atrair essa mulher consumidora que está aqui na nossa divulgação. Empoderada. Empoderada, exatamente, né? De bem com a vida, que gosta de comprar, de ter grandes oportunidades e produtos bons, de qualidade, com preços acessíveis, preços diretos de fábrica, né? Mas também vai ter o espaço lá para a criançada, para toda a família, de certa forma, se divertir. E é essa, então, a intenção de que o nosso evento se concretize e ele seja, assim, um marco para que daqui a pouco ele possa estar inserido no calendário oficial de eventos do nosso município. E é estritamente uma feira de negócios. Exato. Claro que depois vem a recriação, vem a parte cultural, a parte de shows, mas o objetivo, o foco dela, o público-alvo, são negócios. Exatamente, com certeza. É o que nós precisamos. Que é movimentar a economia, né? E como o Márcio disse, é uma economia que não vai ficar restrita ao belas, né? As pessoas que vão vir de fora com esse trabalho de excursões, impulsionamento de público com esse foco do turismo, né? Vai respingar na cidade como um todo, nos restaurantes, nas lojas do centro. Então, por isso que, assim, hoje a gente tá aqui, agradecendo até a oportunidade desse espaço, pra convidar também as pessoas de Iguaporé pra nos prestigiar, sabe? Porque eu acho que é quanto mais pessoas nós colocarmos lá dentro, que possam conhecer, que possam entender os objetivos que fizeram a gente fazer esse evento, é que vai enaltecer, né? É que vai deixar o ambiente mais legal. E como você disse, né, Márcio, são mais de cem expositores, tanto os do Belas, quanto os demais que virão. Então, teremos, além da lingerie, das joias, semi-joias, outros atrativos. Com certeza, né? Nós teremos diversas oportunidades de compra, né? Tentar atingir o público nas suas necessidades. Uma questão da infraestrutura que nós não falamos, que eu gostaria de falar, é a questão dos estacionamentos da Cláudia. Nós vamos ter uma equipe orientando placas de informação, tá? E o estacionamento, ele vai ser feito como o pavilhão hoje, ele está ocupando o estacionamento na frente do shopping. Nós, o shopping tem um terreno em anexo, saída pra irmão Eduardo ali, e vai ser feito todo o estacionamento do público ali. Então, nós temos uma área grande pra estacionamento. Os ônibus também vão ter um lugar pra estacionar, enfim. Nós temos uma estrutura toda já planejada pra atender da melhor maneira a quem se deslocar. É evidente que quem puder vir de carona, Uber, facilita. Não vai ter custo de estacionamento, mas ele tem um limite de tamanho. Por isso também a ideia do trenzinho, que se alguém tiver que estacionar mais longe, o trenzinho, faça um circuito nas ruas próximas aí, o shopping, e possa trazer essas pessoas pro shopping aí, com todo o conforto, né? Foi tudo pensado pra conforto e segurança das pessoas que vão virar a feira. E tá marcando tempo bom pro final de semana. Graças a Deus. Isso quer dizer que São Pedro também colabora conosco, né? E colabora com as pessoas pra que elas circulem de toda a região, mas também, né? O Guaporense, né? Que que ajude, nos ajude, porque nós estamos tentando fazer a uma feira de sucesso, não só pro shopping, mas pra cidade de Guaporé. Exatamente. Então, as pessoas da da cidade estão convidadas pra vir. É, na questão do show do Badinho, nós temos uma questão de limitação de público, tá? Zé Clausir. Então, essa ideia que ser show, ele não, nós não iremos colocar cadeiras pra aumentar o espaço pras pessoas e que nós teremos um certo limite, que se nós atingirmos esse limite, aí nós teremos que que bloquear a entrada para o show. Até por segurança, né? Por segurança, tá? Então, temos essa situação ali. Quem quiser que compre antes o ingresso, não fique pro show do Badinho. Exato. E que venha, que não adianta vir em cima, tente vir um pouquinho antes, pra que a gente tenha, consiga computar esse número de pessoas que a gente tem de espaço limitado lá dentro do pavilhão. É um espaço bom, mas nós temos que pensar nessa questão da limitação do espaço, Zé Clausir. Márcio, sucesso. Uma boa expo pra todos nós. Com certeza. Eu acho que teremos uma grande feira. Michele, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre é bom poder vir aqui, falar, enfim, né? E vai ser um sucesso sim, e a gente conta com a presença de todos e vamos estar lá pra bem receber. Michele Concato Guerra e Márcio Garbim, da Expo Serra, falando conosco aqui na programação da Rádio e TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.